Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar desse tema muito complexo chamado Nova Ordem Mundial e um outro tema, talvez até mais complexo, que é o Grupo Bilderberg E o que rolou em 2019, nessa reunião que eles fazem todo ano, quais são as novidades e o que isso pode nos impactar Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse tema é muito amplo, tem muita coisa na internet Mas eu tenho certeza que eu vou trazer aqui muitas informações, tem realmente muitas evidências, muitas referências principalmente Então é um vídeo que vai ficar bem bacana, tá bom pessoal? É também um vídeo muito extenso, porque realmente eu vou falar sobre muitas coisas Então tenham paciência aí, assistam até o fim, vale muito a pena mesmo Ok meus amigos? Então só uns recadinhos aqui do canal, antes de mais nada, antes de a gente começar mesmo Sempre lembrando aí que a gente tem uma missão nesse canal Exatamente de levar fartura aí às pessoas, famílias, empresas e quem sabe um dia até as nações aí Com educação financeira meus amigos, exatamente Como exatamente? Fugindo de dívidas, a gente explica aí as melhores formas de você se precisar, pegar com menos juros, mudar de dívida E obviamente investir bem o dinheiro da melhor forma possível Temos muitos vídeos aí ensinando meus amigos, as pessoas a investirem e não caírem em armadilhas financeiras Então é isso, sempre pedir aí para manter um nível bom de discussão Aqueles que falarem qualquer coisa retórica, comentário retórico, ou seja, aquele comentário que é só para ofender Vai ser banido automaticamente Então não precisa nem... não tem um trabalho de escrever porque será banido na mesma hora Então vamos evitar isso daí Dúvidas? Mandem sempre o máximo que puderem Óbvio, se forem dúvidas construtivas Estamos aqui para informar, tá certo meus amigos? E mais uma vez aí a dinâmica do canal, né? A gente tenta fazer aí dois vídeos por semana Um vídeo de finanças bem técnico mesmo, ensinando aí como investir, as melhores formas E aí de final de semana a gente sempre pega uma correspondência aí, né? Uma cartinha, né? Manda uma carta para a caixa postal Tô brincando, só mandar um e-mail mesmo E aí são vídeos mais extensos mesmo porque o pessoal tá mandando muita coisa bacana Inclusive esse vídeo aqui é exatamente com base aí numa carta, né? Que eu recebi, numa cartinha aí, numa caixa postal E aí eu quero falar sobre esse tema aí Tá bom meus amigos? Então é isso daí, vamos então iniciar a leitura da carta e o desenrolar do vídeo, ok? Bom, quem mandou o vídeozinho aí foi o Goldcoin333, né? Vai saber o nome da pessoa, mas remetente é esse daí Ele escreveu o seguinte Acompanhe o seu canal desde o vídeo da grande crise mundial Gostei muito do seu último vídeo sobre o apocalipse E você realmente sempre traz temas famosos sobre uma nova perspectiva Bom, então só deixando claro aí, pessoal Mandem mesmo correspondência dessa forma É muito gratificante E assistam aí o filme, tanto o filme, o último vídeo do apocalipse Que eu fiz na semana passada E principalmente o Ice Nine, tá pessoal? Então busquem aí nos meus vídeos Ice, né? A-I-C-E-9 Que é exatamente a visão financeira, meus amigos O que pode acontecer de ruim aí no mundo, né? E aí principalmente muito bacana Que é embasado num... Esse participante aí da elite mundial Então ele realmente sabe o que ele tá falando, né? Então vale muito a pena Tá bom? Assistam Esse vídeo aqui é como se fosse um terceiro A partir desses outros dois aí que eu fiz, tá bom? Então vamos lá, meus amigos A questão do Bildenberg, né? Essa palavra aí alemã Talvez até judaica, né? Vai saber Sim, acompanho com certeza aí As reuniões do Bildenberg há muito tempo, né? E não só ela Mas as reuniões do Boeman Groove também Eu acredito que seja até mais importante Porque a Boeman Groove tem a questão mais esotérica, né? Eles fazem lá bastante coisa estranha Então eu realmente acompanho É muito importante, né, gente? O que eu falei A gente, pra entender o mundo A gente sempre tem que ver a parte econômica em primeiro lugar E depois a parte política, né? Então não tem como você realmente estudar finanças, por exemplo E estar alheio a esse tipo de coisa, meus amigos Porque por isso que tanta gente perde dinheiro em crise E quando é pra investir Nunca ninguém investe nada, né? Que estão cheios de conceitos aí errados E não acompanham o que tem que acontecer mesmo, né? Então eu sempre falo pras pessoas Que se você quer ser um bom financista A primeira coisa que você tem que fazer É ser um bom teórico da conspiração, né? Porque as teorias da conspiração Elas sempre são verdadeiras E os economistas nunca conseguem prever nada, né? Mesmo com uma formação tão poderosa É complicado Então vamos começar falando do grupo, então De Bildenberg aí E aí depois eu falo da nova ordem mundial em si Tá bom, pessoal? Vou trazer muita informação bacana aí Muita referência Então vamos lá Bom, o grupo aí, né? Esse é um grupo que é... É um clube, na verdade, né? E eles fazem aí conferências anuais Sempre privado Dizem, né? Isso aí a gente só pode especular Que ocorre desde 54, né? E é em torno de 150 pessoas da indústria É finanças, educação, meio de comunicação Isso tem de tudo lá Mas é elite mesmo, né? Então seria Europa e América anglo-saxônica, meus amigos Exato A gente aqui que somos os pobres aqui da América Ninguém quer a nossa presença lá É óbvio, né? Que vai quem tem grana, basicamente Então é América Estados Unidos, Canadá E todos os países aí da OTAN, né? Meus amigos Que é a grande... A ONU e toda essa coisa, né? Que é a parte da Europa ali Que também tem grana, né? Então a meta original do grupo, né? Era promover aí o que se chama de Atlantismo, meus amigos Exato Então é a parte bonita, né? Reforçar a relação Tal, pra não ter mais guerra mundial Aquela coisa toda E maravilha, né? Então é a parte bonita aí, né? Então tá escrito lá no site dele Se vocês quiserem aí Reforçar o consenso em torno do capitalismo ocidental De livre mercado, tal, tal, tal Coisa linda, né? Cara, muito bonito mesmo Mas aí é óbvio, né? Que tem muitas críticas a isso E eu vou falar o que eu acho também Que obviamente é uma crítica E aí o mais interessante que é assim, né? Essa teoria toda da nova ordem mundial É exatamente tudo único, né? E dentro lá do próprio site Eles dizem mesmo, né? Cara, isso daí Se vocês entrarem lá, vocês vão ver Dizer que estamos lutando Aí eu traduzi aqui, né? Pra ficar claro Dizer que estamos lutando Por um governo mundial É exagerado Mas não totalmente injusto Nós, do Windenberg Sentimos que não poderíamos continuar A estabelecer conflitos Uns contra os outros Por nada Matar pessoas Aquela coisa toda, né? Tal E por isso sentimos que Uma comunidade global Seria uma coisa boa Então, olha aí Pra quem acha que é uma teoria Da conspiração Não tem como ser mais claro Do que isso, né gente? Tá claro aí Eles mesmo falando Que é isso aí mesmo Então, a questão Do material de apoio Eu coloquei muita coisa bacana aí Tá bom? Então vocês podem ver lá Um dos caras aí principais Que falam sobre essas questões É o radialista Alex Jones Norte-americano E muitas pessoas Muitas pessoas dizem que ele é um infiltrado Então ele só dissipa informações Digamos Desinformação Que é exatamente uma informação Que diz que é secreta Pra pessoa que tá no caminho certo Se desviar Mas enfim Sendo ele ou não Eu acho que de qualquer forma Ele tem a coragem De fazer o que ele faz Mesmo se ele for um infiltrado É realmente complicado Porque esse povo aí Não se brinca, né? Mesmo se você for um agente É muito arriscado, né? Então eu coloquei aí Um vídeo, né? Dele Sensacional No YouTube mesmo Que ele fala lá Dos principais agentes As empresas É muito bom Eu dei também aí Uma recomendação De um filme dele Que é o Endgame Que é incrível esse filme mesmo Incrível De 2007 Deixei os links aí Pra vocês verem Então o Alex Jones Ele tem realmente Um material muito legal Tá, pessoal? E mais ainda do que De novo, né? Falando aí Mais ainda do que O Bildenberg Eu diria que O Bohemian Groove, né? Eu acho que é um pouco Mais radical até Porque é aquilo que Eu sempre falo, né, pessoal? Como a gente é Sonâmbulo no mundo, né? A gente não sabe de nada, né? Nós, pobres mortais Assalariados aí Porque pensem o seguinte Ah, os caras são Poderosos, né? Eles vão se reunir lá Pra falar um monte de coisa Legal Mas precisa fazer Aquilo que eles fazem Lá no Bohemian Groove, né? Cara, queima cruja Tem estátua lá De umas coisas Móis esquisitas Estátua gigante Eles fazem uma oração Enorme em conjunto À noite Com um monte de roupa doida Queimando coisa, né? Então, o Bill Neyberg Eles não tem o material Tão farto Exatamente porque Esse Alex Jones aí Ele meio que conseguiu Dar uma driblada E gravou Esse culto aí Do Bohemian Groove Então, é muito 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 louco mesmo Então, eu realmente Recomendo, tá? Então Além disso daí Eu coloquei aqui Uma outra referência Que é muito legal também Gente, eu realmente Recomendo muito Esse vídeo Eu consegui encontrar Um link dele Aqui no Aquele Daily Motion, né? Um link Dessa série Que é sensacional Não é muito divulgado Aqui no Brasil Chama Conspiracy Terry, né? E aquele Jesse Ventura Que esse cara aí Aqueles caras Americanos Lá norte-americanos Que é de tudo um pouco, né? Tipo o Arnold Schwarzenegger Assim Lutador Prefeito Governador Investigador, né? Faz um Bolo gostoso Sabe Cozinhar, né? Aquele cara Que faz tudo um pouco E ele fez Realmente Essa série Que é muito boa Tá? E tem um episódio Lá de 2009 Que é só Sobre Realmente O Bildenberg Tá? Então Eu consegui achar Aí o vídeo Esse episódio Especificamente Ele está Legendado Muito legal Então Eu consegui lá Pessoal Realmente assistam Que essas coisas São muito bacanas Da gente saber, tá? Então Além desse Então Tem o Bohemian Groove Também E tem o Scone Bones Que é uma sociedade Secreta Do Pessoal Que sai de Harvard Então É muito interessante Também Tá bom Pessoal Então Eu acho Também Muito interessante Isso daí O material Tá aí Tá bom Então Basicamente Esse é o grupo Pra quem quiser Saber mais informações Estudem mesmo Vão atrás Vale a pena Mas aí falando Especificamente De 2019 Pessoal Eu consultei Muita coisa Aqui De novo É uma coisa Muito fechada Não é aberto A mídia Então A gente É o que eu sempre falo A gente está Tateando no escuro Qualquer Teoria da conspiração Você vai estar Tateando no escuro Porque você não participa Você vai falar De uma sociedade secreta Cara Você vai ter que pegar O que falam dela Se algum cara Que se diz Que saiu Escreveu alguma coisa O que ocorre lá dentro Mesmo Ninguém sabe Então Dando essa tateada No escuro Eu peguei algumas informações Que eu vou apresentar Para vocês Ok Vamos lá Então Três italianos Foram convidados Este ano A reunião Do grupo Bilderberg Realizada em Montre Suíça 30 de maio 2 de junho Então falando De 2019 Tá povo Isso aí Ao lado de Lily Grubber Apresentadora Da TV LA7 Hóspede permanente Do Bilderberg Outro jornalista Foi convidado Olha Muito interessante Pessoal Vamos lá E começa as informações Stefano Feltri Vice-diretor Do Fato Cotidiano Dirigido por Marco Travaglio O terceiro homem Escolhido Foi Matheo Renzi Senador Do Partido Democrático Ex-presidente Do Conselho dos Ministros Olha só Pessoal Tudo da Itália Mestre Neste prestigioso Clube Foi admitido Também Matheo Renzi Excluindo Os convidaram Pelos seus dotes De analista Estou sempre vendo As coisas Já sabia disso Mas aí conseguiu Uma fonte excelente De um site De finanças Muito importante No Brasil Que está exatamente Olha que coisa Como tudo faz sentido O texto Cara É uma coisa É na União Europeia Não pode Olha isso Os britânicos Votaram para sair Enrolar 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 Quem duvida Daqui a pouquinho Vai ter outra eleição Para rever o Brexit Que coisa Que coisa Como faz todo sentido Realmente Esse grupo Chamar Muitíssimos Jornalistas Italianos Para fazer a cabeça Do povo Olha que coisa Então realmente Faz todo sentido E o que eu acho E pessoal Com a minha experiência De mercado O que eu acho Dessa parada toda Bom Muito simples Né gente Democracia Democracia Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso também Que me perguntam muito Vai ser um vídeo Bem pesado Mas assim A democracia em si Né gente Para quem conhece Estuda bastante É uma verdadeira piada Da forma que a gente Imagina ela Então é óbvio Que esses grupos Astronômicos aí Eles fazem o famoso Lobby Né meus amigos Quem não conhece Essa palavra Lobby É exatamente Uma empresa Tem um interesse Ela vai lá E faz um lobby Ou seja Ela vai lá No ouvidinho De algum deputado Cara me libera Essa parada aí Senão não vou te dar Mais verba Para você ser eleito E tal Vai na orelhinha Do cacique Do partido E aí Opa Tem que votar Essa parada aí Cara E aí eles votam Então Nossa democracia Do mundo Ela é feita de lobby Né gente É óbvio É óbvio Quem realmente acredita Que Mas eu vou fazer Um vídeo só sobre isso Então não vou me estender Muito em relação A isso especificamente Mas é óbvio Que isso é uma coisa Totalmente antidemocrática Como que as pessoas Se reúnem 200 pessoas se reúnem E definem o rumo Do mundo ocidental Vou deixar isso muito claro Mais pra frente Como que pode acontecer Uma coisa dessa Não entrar mídia Não entrar nada Que brecha é essa No sistema Absurda Eu na minha opinião Isso aí deveria até ser Tanto que não sai Óbvio Não sai Nos veículos principais Da mídia É uma coisa bem De teorista Conspiração Só de você falar Que você acredita No grupo Bindenberg Já te chamam De terra planista Que hoje virou moda Você quer ofender A mídia tradicional Quer ofender alguém Ela fala que é terra planista Então é isso aí gente Eu sou obviamente Totalmente contra Isso daí é um absurdo Né? Mas ninguém veicula Aí a nossa mídia Principal Que já tá Mais queimada Do que qualquer outra coisa Nem falar nada Sobre isso Mas realmente é um absurdo Né? Então vamos ficar de olho nisso Tá gente? Esse ano aqui A Itália vai pegar O bicho vai pegar E eu vou falar um pouco Mais sobre isso Daqui a pouco Né? A questão aí Da Dos governos Quererem Os governos europeus Estão querendo Começar a sair Realmente Da União Europeia Que viram que era uma fria Né? E aí todo Todo esforço Aí desse pessoal É Nova Ordem Mundial Vai pra isso Né cara? Se você não conseguir Nem manter a União Europeia Aí ferrou mesmo Lascou mesmo Vai atrapalhar Todos os planos deles Aí Tá bom pessoal? Então mais uma vez O grupo aí se reuniu Pra ir nesse sentido Tem que deixar a Europa Junta Como está hoje Né gente? Tem que deixar Por isso que a Merkel Lá E o Macron Né? A França e a Alemanha São os fundamentais Aí nesse processo Todo Meus amigos Por isso que Né? Os tecidos aí Da democracia francesa Tá se rompendo A Merkel mesmo Já falou que certamente Vai vir um cara aí De De direita Né? Que ele Pessoal Deia a direita Então certamente Vai acontecer Vai acontecer alguma coisa Ali também Né? Então vamos ficar de olho Mas basicamente É isso Tá pessoal? O que eu queria dizer Do grupo É isso Estudem mais profundamente Aí que realmente Tem muito material Tá bom? Agora a gente Vai entrar um pouquinho Então na questão Realmente da nova ordem E aí eu vou trazer Muitas outras informações Aí Vamos lá então Bom, a gente não precisa Né pessoal Ir muito longe Nessa questão Né? Quem tem um pouco Quem é um pouco Menos sonâmbulo Nos dias de hoje Né? Sabe muito bem Que essa questão Da nova ordem mundial É cara Acabei de ler lá em cima Né? Eles querem realmente Juntar Todo Todo o ocidente Né? Primeiramente Numa única coisa Num único bloco E aí expandir isso Daí pro mundo todo Né gente? Pra que? Óbvio Poder Pink o cérebro Vamos dominar o mundo Sempre Né? Então isso realmente Assim Qualquer pessoa Que lê um pouco De jornal Não precisa ir muito longe Né? Realmente existe Esse plano aí E sempre com essa desculpa Né? Pra não ter outra guerra Que eu vou falar Exatamente das guerras aí E essa parte É que eu com certeza Vou mais causar No vídeo Né? Então isso daí Pessoal Não tem como Ter uma dúvida Né? A menor dúvida De que querem fazer isso Realmente juntar Tudo pra quê? Né? Pra dominar Pra... Aí as regras Não tem que ter Toda essa burocracia Que tem hoje Que a ONU Fica mandando regra Pra tudo que é país E o país aceita Enfia a goela abaixo Mas aí tem os crica aí Que nem eu, né? Por isso que eu sempre falo Que se os poderosos Quiserem ir Que eu pare de falar Né gente? Eu durango o kid Dia com vocês Eu paro Não tem problema Mas... É isso que acontece Gente Não tem muito O que falar Né? Quem acompanha O jornal A ONU Todo tempo Todo mundo Manda coisa E se enfia Nas políticas Dos países Cara A gente vê aí Uma situação Que ocorre, né? Que eu não vou falar Eu não costumo falar Nome assim De partido De canal De nada Mas tem um partido Que tomou pau Aqui de tudo Que é lado Da justiça Do Brasil Foi apelar Pra ONU Cara Como assim? Cara Como assim? Como assim Vai apelar Pra ONU? E esse mesmo partido Reclama Que o Brasil Está ficando Muito Submisso Aos Estados Unidos Cara Como assim? Como assim? Vocês vão pedir ajuda Pra ONU Cara Nossa justiça aqui Já deu decreto Acabou Tá lá Cara Não Eu vou apelar Pra ONU Caramba Então a ONU Já é um Tribunal Superior Que coisa louca Mas é isso Gente Isso assim Realmente não tem O que Discutir sobre isso Mas vamos entrar Nos pormenores Eu vou muito além Nessa análise Então vamos lá Bom gente É Totalmente Conhecido também Que os grandes bancos As grandes empresas Com certeza Em reuniões Como essa aí Do Bill Deberg Eles definem Os traços Os próximos passos Dessa agenda Que todo mundo fala E eu vou citar Três coisas aqui Não vou entrar Nas mais polêmicas Porque hoje em dia Isso é uma coisa Tão séria Se eu falar Alguma coisa aqui De alguma política Que não posso falar Eu posso ser preso Então Deus que me livre Uma coisa dessa Eu sou bem covarde mesmo Então eu vou falar De três coisas Que gente A gente vê no jornal E cara Parece que você Tá tirando isso aí De uma série De louco É o que Que é Uma história De uma sociedade Que ficou doente Para falar isso Daí Se você falar isso Para uma pessoa Que nem eu Que nasceu nos anos 80 Pegar um cara Lá dos anos 80 E colocar aqui Essas três Três coisas simples Que eu vou falar É doença Doença mental Gente Não tem como Explicar isso daí Então isso São premissas Realmente Ordens Da Nova ordem Que não tem como Você ir contra Antes de entrar Nessas três A gente não precisa E muito longe A grande Emissora Do Brasil Gente É Todo Todo mês Dia sai Que tá Perdendo Ibope Que o jornal Ninguém tá mais assistindo Todo mundo Cancela A mídia impressa Cara O povo Não engole mais O que sai na mídia E o Pasme O mais absurdo Essa rede de televisão Ela não muda Cara A sua programação Gente Pelo amor de Deus A gente vive no capitalismo Se eu tô fazendo um produto Que ninguém compra Eu vou mudar o produto Gente Então eu vou quebrar Eu vou quebrar Né Ano passado Aí essa emissora Teve meio bilhão De prejuízo Gente Meio bilhão E não muda Pelo contrário Claro Tem programas Que teve que tirar Que o povo tava vomitando Na audiência Né Teve que tirar Mas A linha mestra É a mesma Cara As diretrizes São as mesmas Cara Não mudaram nada Né O povo está Conservador O povo está conservador A esmagadora maioria Do povo Não adere As questões progressistas Radicais Né Então Eles perdem realmente A audiência E não mudam Por que que eles não mudam Gente Porque ele tem uma ordem Né De lá de cima Sabe-se Deus de onde Que não pode mudar Cara Então vai quebrar Ele O capitalismo é tão inteligente Que já tem uma outra rádio chegando Né E essa Como eu vou falar bem Aí eu falo o nome Né Que vai tentar pegar Esse povo mais conservador Porque Tá morrendo Cara A mídia no Brasil Tá morrendo E eles não podem mexer Gente Tá Então novamente Eu vou citar três coisas aqui Que são inacreditáveis Né Primeiro de tudo É a questão que eu já falei No meu outro filme Gente Gente É uma coisa nojenta Realmente Absurda Que é você mudar O sexo de criança Gente Isso é uma coisa Inacreditável Novamente Você pegar uma pessoa Não precisa de ser Do século passado Não Trinta anos atrás Cara Se bem que trinta anos atrás É século passado Né Mas um finalzinho Do século passado Cara Eu coloquei aqui Uma reportagem Uma notícia Que uma grande atriz De Hollywood Cara Tá criando um filho De sete anos Como menina Gente Gente De novo Isso não é Nada contra a pessoa Né Opção sexual De cada um Não tem problema A questão é Você pegar uma criança Gente Multilar essa criança E mudar o sexo dela Como que uma criança De sete anos Vai saber Se gosta de homem Ou mulher Gente Pelo amor de Deus Né Com sete anos Eu costumo brincar Com isso Com sete anos Eu era o chen De mão azul E meu irmão Era o verde Então a minha mãe Ia ver a gente brincando Ia pintar Eu de azul E o meu irmão De verde Só que ia pintar Com uma tinta Definitiva Que eu nunca mais Ia poder tirá-la Do meu corpo Cara Pelo amor de Deus A criança A cada dia Quer ser uma coisa Dentro do mundo Infantil dela Deixa ela ser O que ela quiser Gente Né E o pessoal Estando lá Está deformando As crianças Gente Colocando hormônio Gente Uma criança de sete anos Não tem hormônio sexual Não tá preparado Os órgãos sexuais Da criança Como você vai ficar Mexendo nisso Gente Então a doença É uma doença E eu coloquei aí A capa de duas revistas Muito importantes aqui Não sei se fora de São Paulo É Eu moro em São Paulo Mas dentro de São Paulo Muito importante E cara Uma coisa bizarra Completamente Terrível Para as crianças Gente De novo Não é sociedade Moral Não Cara Se o menino Gostava de brincar De boneca Mas não tem nada a ver Com a opção sexual dele E aí você vai lá E tira o órgão dele Gente Acabou Ele nunca mais Vai voltar a ser o homem Que ele queria ser Às vezes depois Né Então é uma coisa Completamente Insana Essa daí Insana Né Maravilha É Próximo Exemplo aí Absurdo Né É Isso aqui realmente Gente É inacreditável Tá Vamos lá Sancionada a lei Que permite a internação Involuntária De dependentes químicos Tá Gente Isso daí é o seguinte Existe um Um movimento Também progressista Né Radical Que é o seguinte Nenhum passo atrás Manicômios nunca mais Olha que louco Gente Que louco Que louco isso Óbvio que os manicômios Antigos aí Públicos Né A gente tinha o Juqueia Aqui em São Paulo Era uma doença mesmo Era um depósito De seres humanos Né É óbvio que Muita coisa ruim Foi feita Né Gente Mas é assim Gente Em São Paulo Novamente Não sei como é fora Aí né Em São Paulo Gente A gente tem a Cracolândia Né O que é a Cracolândia São mares De dependentes químicos Que usam droga o dia inteiro Não tem uma casa Não tem um trabalho Não tem nada Então o que ele vai fazer Ele é um usuário de droga Ele vai usar droga Até morrer Né E ele não tem dinheiro O que ele vai fazer Ele vai roubar Vai se prostituir Vai prostituir alguém Que ele conhece Vai agredir Alguma coisa ele vai fazer Né Então o que acontece Gente Tem praças inteiras Aqui em São Paulo Praças lindas Né Clássicas Da época imperial até Forrada de drogado Gente Olha aqui Como que a gente chegou Numa sociedade podre A este ponto Né Como que o resto da população Então vive em casa Não pode passar na praça Porque a praça Ela tá forrada de dependentes químicos Obviamente violentos Gente Um dependente químico Perde a razão Ele pode matar alguém Nem lembrar Né E aí Então tá bom Então antigamente Você tinha os manicômios Que realmente eram ruins Ah tá bom Então a solução É você deixar o cara fora Não só o dependente químico Mas o esquizofrênico também Gente Quem já teve esse problema na família Eu já tive Né O esquizofrênico Ele não tem pé na realidade Ele pode acordar e matar alguém Ele pode acordar e ir pro lado da janela Não é uma questão egoísta Para o próprio dependente Ele tem que ficar isolado Ah não Eu não sou médico Eu não sou psiquiatra Eu não sou nada galera Nesse sentido Eu conheço de finanças e tecnologia Assim como todos nós aqui Que fazemos o canal Mas como que pode existir Uma coisa dessa meus amigos Como que pode Quem já teve o mínimo de experiência Com pessoas com esse problema Sabe o que eu tô falando A pessoa fora do Fica fora de si Tem um surto psicótico Ela pode fazer o que Meu Não dá pra imaginar Ela pode se ferir Ela pode Atentar contra a vida gente Né Então a solução é o que É você Deixar esse cara na rua Pelo amor de Deus gente Pelo amor de Deus Né E aí Só pra complementar essa questão Isso aí me lembra muito Um filme do Batman Né Vocês vão falar Nossa olha as fontes do cara Né Filme do Batman Mas eu sempre falo aqui Que os filmes de Hollywood Eles sempre trazem uma mensagem Né Aí realmente Há muita teoria da conspiração Mas muita coisa acontece Eu já cansei de falar isso aí Tem vários filmes Vídeos meus que falam disso Né Coisas que lá nos anos 90 Passavam em filme Caramba Hoje é assim Que louco Né Mas parece muito parecido Tem muito a ver com aquele filme Do Batman O terceiro lá Né Do Bane Que exatamente Ele usou os presos Para fazer a sua revolução E aí entra toda uma questão Daquele Daquela questão Do Lupin Lupin Proletariado Que é a escola de Frankfurt Socialista Que viu que o Que viu que o Marx Que viu que o Marx lá Guerra de classe Luta de classe Tal E viu que o proletariado Cara Ele tem Ele tem a prole Proletariado Porque ele tem a prole E tem os filhos Ele não quer revolução Nenhuma Ele quer criar os filhos E esse pessoal doente Da escola de Frankfurt Viu Opa Assim não vai rolar Então o que a gente vai usar Vamos usar drogado Vamos usar traficante Vamos usar bandido Para fazer a nossa evolução Né Então gente Isso vai nesse sentido Completamente Isso não é uma teoria Tá aí gente Tá aí Passem aí nas praças de São Paulo São amontoados de drogados E você não pode passar com medo Então eles ficaram fora do hospício E você fica dentro da sua casa Cara Isso é uma insanidade Como que pode ter chegado Numa coisa dessa E aí tem esse movimento progressista Nenhum passo atrás Manicômio nunca mais Olha que legal Né Então você não vai ter mais O manicômio Mas eles estão aí Para te pegar na rua Muito interessante Né Então De novo Outra coisa também Que é né Uma máxima aí De todos né Senão a gente não teria A nossa cidade Isso foi uma Uma coisa que dominou Gente Dominou Porque senão a gente não teria A cidade de São Paulo Que é a maior do país Desse jeito Tá certo meus amigos E aí o último Para finalizar Que é inacreditável Inacreditável Eu deixei o vídeo aí Eu fiz questão de buscar Esse vídeo Porque muito meme Foi feito com ele E eu não queria acreditar Né Mas é uma verdade Gente A nossa questão De criminalidade Chegou num ponto Tão absurdo Tão absurdo Que na cidade Do Rio de Janeiro Também Óbvio que aqui em São Paulo Também tem Tem no Brasil todo Você tem os criminosos Né Os traficantes de droga Andando lá Nas comunidades Né Com fuzil Do exército brasileiro Meus amigos Pois é Olha como que a gente Pôde chegar Numa civilização Dessa Né Então eles são criminosos Eles estão contra o estado Eles estão contra o cidadão Eles tem um fuzil na mão Falar em lei Em autoridade Gente Ele tem um fuzil na mão Se ele passar Se uma pessoa Da comunidade Passar do lado dele Ele dá um tapa na cara Deixa quieto Cara Não tem lei Não tem nada 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 E aí Né Tem lá um governador Novo do Rio de Janeiro Ele falou Gente Se sair com fuzil na mão Vai morrer A gente vai Sniper Gente A mídia foi contra isso A mídia foi contra E como que você pode Aceitar uma situação dessa Você tá aceitando Que a sua civilização Não serve pra nada A gente falhou Miseravelmente Em todos os aspectos Civilizatórios Todos Todos Né E aí Essa repórter aí Né Desse canal Que eu não vou falar também Deixei aí o link Falou Cara Mas como que você pode Acertar uma pessoa Que tá com fuzil Não necessariamente Ela tá Ela é ameaçadora Ela causa alguma ameaça Não que legal gente Legal né Não Manda Fala que você faz então Manda dez policiais lá Desarmados Porque esse é um Grande mote também Progressista Primeiro desarmar o cidadão Né Olha só Olha Olhem que loucura Mais uma vez Olha o looping proletariado aí Então o cidadão Dentro de casa Não pode ter arma Que faz um perigo É um perigo Ele ter arma dentro de casa Ele ter arma no trânsito Olha Ele vai matar essas pessoas Entendi Mas um cara com fuzil Tudo bem Como que esse cara Você sabe que esse cara Vai 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 né Ser ameaçador Cara É uma coisa inacreditável Então assim Não só desarmar O cidadão Né Com aquele mote também Progressista Né É Fim da Como é que é Eu quero ver Não sei o que O fim da polícia militar Gente O fim da polícia militar Então você tira a arma Do policial Do policial Né Tira as penas De um frango E joga ele No No meio Do mundo de lobo O que será que vai acontecer Nossa Os lobos vão Vão Não Pode deixar o franguinho Passar Né Olha que Cara Que loucura O mesmo jornal Né Que falou Mas o cara com fuzil Não é perigoso O mesmo jornal Todo Todo santo dia Fala Contra o armamento Não Tem que desarmar todo mundo Eu sou da paz Eu sou do amor Né Vamos Vamos compartilhar o amor Olha que lindo Gente Que insanidade Insanidade Né Então é assim Gente Isso daí é um mote Né Todo mundo que fala de arma É fascista Nazista Bandido Quando na verdade Né Aí entra isso Eu vou falar muitíssimo No meu canal A primeira coisa que os fascistas Os nazistas Os socialistas Fizeram foi tirar a arma De todo mundo Óbvio né Ver se na Suíça Lá o pessoal tem arma É armada Até os dentes Vê no Texas O pessoal tem arma Tem no corpo Tuma cinco Né Vai brincar com eles lá Vai botar um ditadorzinho lá Pra ver se ele Se ele fica no poder Não fica né gente Então a mesma Isso que eu queria colocar aqui Então a nova ordem mundial Existe Cara É isso Né Essas três coisas que eu falei São insanamente absurdas E todo 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 Canal Jornal Filme Novela É Propaganda Tudo 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 Banco Tudo 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 Defende Esses três princípios Vindos de nada Que eu falei De nada Imagina muitas outras coisas Que eu não tenho coragem De falar Porque podem ainda Me acusar De De alguma coisa Ser preso Então é isso gente Essa questão Ela é fundamental Pra gente entender Então se a nova ordem mundial Está em curso É ridículo Discutir isso E quer A não ser que você seja Realmente um sonâmbulo Você esteja aí Com o seu olho fechado Mesmo E eu vou acreditar Naquilo que eu quero E beleza Quero acreditar Que não existe Mas está aí Existe E não tem como discutir isso Tá certo meus amigos Agora vamos pra questão aí Muito importante também Quanto tempo falta Meus amigos Pra que isso Ocorra de vez E o mundo inteiro Vire uma grande Nova ordem mundial Ok Vamos lá então Então pessoal É fundamental Que a gente entenda Primeiro lugar Até no inferno Essa analogia É muito interessante Até no inferno Temos Principados Meus amigos O que significa Um principado Realmente de príncipe Você tem uma regiãozinha ali Que é do Belial Você tem uma regiãozinha ali Que é do Mamon Você tem uma regiãozinha ali Que é do Beuzebú Você tem uma regiãozinha ali Que é do Leviatã E eles brigam entre si Meus amigos É claro Querem pegar o poder Inclusive do próprio inimigo Ali do Satanás Então gente É cobra comendo cobra Literalmente Literalmente Então assim É pra você fazer Um plano desse Pleno É muito difícil Gente É muito difícil Porque tem muitos poderes Isso no vídeo Que eu vou falar também Sobre a democracia Eu vou deixar bem claro Que a gente está vivendo Um momento insano Que não existem mais lideranças Não existem mais Alianças Porque gente Eu quero o poder supremo Todo mundo quer Então você é impressionante Você pega a direita Do Brasil É um descascando o outro Você pega o progressismo Pelo amor de Deus Pior ainda Você tem os dois políticos Progressistas Mais importantes Nossa Um quer ver o outro morto Não se junta De jeito nenhum Galera De jeito nenhum Então assim Eu vou falar Duas grandes resistências Que existem Pra esse plano Realmente Entrar Na sua fase final De implementação E aí De novo falo Ah mas a questão Bíblica Apocalíptica E eu já falei Isso no meu outro vídeo Que vários momentos Da história Da humanidade Você pensou Que tinha chegado Esse momento E não chegou Porque quem define Esse momento Afinal de contas Obviamente Pra quem crer É Deus Então Se especula muito Mas assim Você não vai poder falar Que vai Tatar pra entrar Porque está escrito na Bíblia Ninguém sabe O momento certo Na verdade Se especula muito Mas ninguém sabe Então existem muitas barreiras Ainda pra isso ocorrer E a gente vai falar Disso aqui Que é basicamente O que? Fundamentalmente Ali o que eu falei Do Brexit Isso aí Pra quem não conhece Essa questão Estudem Porque realmente É muito interessante Pensem que Pra terem chegado Ali na União Europeia A União Europeia É uma semente Desse 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 governo mundial Então se você Não conseguir deixar Nem a União Europeia Junta Gente Acabou o plano Lascou o plano Então assim Eles estavam enchendo Muito saco Disso aí No Reino Unido Porque a União Europeia É ruim A gente é rico E fica dando dinheiro Pros outros Os outros ficam tirando Dinheiro da gente Aí o governo Lá falou Mano Vamos calar a boca Desses trouxas Faz um plebiscitinho Aí Aí vai todo mundo Querer ficar no Brexit Mesmo E a gente cala a boca De todo mundo Beleza Só que aconteceu Opa O pessoal quis sair Ferrou Ferrou E como que uma Democracia como a do Reino Unido Que não é Brasil Aqui é só maracutá É só loucura Como que você vai fazer isso lá No coração da Europa Civilizada Ferrou Estão enrolando aí Quase dois anos Não saiu E com certeza Vão querer fazer um novo E aí com certeza Vão fazer alguma forma Para eles vão acontecer novamente Então Isso é fundamental Galera Fundamental mesmo A gente entender O tamanho do impacto Disso E o quão cara de pau Os poderosos estão sendo Para um país avançado Como lá Como essa região Na verdade inteira Extremamente avançada Juridicamente Civilizatoriamente Está passando por um problema desse Outra questão é o Trump Porque a mídia não para De bater no cara Um segundo sequer Aí vale um adendo Pessoal Não acho que o Trump Seja um revolucionário Contra o sistema Não Com certeza não Mas com certeza Também ele não faz Aquilo que queriam É óbvio Nossa De novo gente Quem assiste o canalzinho Que eu coloquei Quem assiste Mínimo de televisão A mídia inteiramente Inteiramente É contra o Trump E vai em cima dele E bate nele Porque mesmo ele Óbvio Ele não é um cara Contra o sistema Mas ele é de um outro Principado Conforme eu falei Então ele Faz coisas Que desagradam muito Esse pessoal O Brexit Uma escalada De pessoal Que quer sair Da União Europeia Aí realmente Eu acredito Numa guerra Eu vou demonstrar Mais pra frente Que quando esse pessoal Não consegue aquilo Que quer por leis Eles vão pra guerra Então É muito complicado Muito complicado Então No caso do Ocidente Que é o lugar Que mais já deveria Estar garantido Já está tendo Alguns probleminhas E aí eu vou colocar Aqui uma questão Gente Eu enchi aqui De links Pra vocês pesquisarem Então assim Eu vou colocar Só algumas questões Fundamentais Que assim Os analistas Políticos Que não são Desse meio Eles falam Que o mundo Tem três grandes Pilares Políticos Que é nós O Ocidente Aqui Sendo liderado Pelos Estados Unidos E pela Europa E a China Rússia Que seria O antigo bloco Socialista E o Oriente Médio Mesmo Que é toda a parte Ali do Irã Iraque Emirados Árabes Tem um monte de países Ali que faz parte Desse bloco Então são basicamente Esses três Pedaços Aí né gente E aí o mais importante Pra gente entender O que Realmente fundamenta Aí meu raciocínio Quão longe Quão longe nós estamos Disso daí É o quão longe Esses outros blocos Estão né Dessas questões Progressistas Exatamente O que eles Divulgam aí Com todas as empresas Principalmente Filmes Então eu coloquei aqui Algumas Algumas Reportagens né Eu vou ler só o título Aqui pra vocês E aí vocês se quiserem Podem ver o link né Então olha só Polícia interrompe Marcha LGBT Em Cuba né Olha só Cuba né Que é o que todo Partido progressista Brasileiro defende A própria Cuba É totalmente contra O movimento LGBT né Isso aí é uma coisa Muito interessante Da gente pensar Brunei O país onde gays Agora podem ser Prelejados até a morte Né Então olha só Como esses países Eles não aderem A causas progressistas Aí né Exposição Irã O inferno dos homossexuais Do GGB Espanho Horror Da homofobia No Oriente Médio Né E aí pra fechar A China também Na China Gays e lésbicas Escondem orientação sexual Com casamento de convivência Né Então assim Isso realmente mostra Gente que esse pessoal aí Desses outros pilares Né Eles não abraçam As causas progressistas De jeito nenhum Né E como são realmente Diretrizes aí Como que vai fazer Né Como que você vai fazer Pra impor então Essa política Dominar realmente o mundo É muito complicado né gente E o mais importante Que eu vou colocar agora Né A questão realmente Da economia De novo eu sempre falo Quem entender o mundo Entende a economia primeiro Depois política Depois Você realmente entende Aí o que ocorre Então eu coloquei aqui Parte econômica Então é insano né Os Estados Unidos aí Com a China Tá numa briga Eterna De De Essa guerra Comercial né E aí eu coloquei aqui China aumenta Suas reservas de ouro Em meio a guerra comercial Com o Zéu Então além de tudo Eles tão saindo do ouro Tão investindo Tão saindo do dólar Investido em ouro Pra dar uma baqueada Na economia norte-americana Aí tem aqui também Um vídeo do Jorge Soros Se vocês tiverem interesse Coloquem aí Nos comentários Que eu poderia fazer Um vídeo só sobre Jorge Soros Que é o grande rei Aí do Da nova ordem mundial né E um vídeo dele falando China is most dangerous To open societies né Davos 2019 Então Ele descendo o cacete Na China E outro aqui Jorge Soros diz Que presidente da China Ameaça a sociedade livre O país chama a declaração De insignificante Então você vê Que eles tão caras Estão batendo E aí também Rússia e ouro Rússia continua demorando Posições do dólar E bate recorde Em reserva de ouro E outro aqui Rússia lidera A corrida do ouro Então Gente assim Os Estados Unidos Por isso que eu digo Que tá longe Tá muito longe Essa questão É assim gente Os Estados Unidos O que eles podem O que eles puderam Os Estados Unidos E a OTAN Novamente Os membros Das nações Ocidentais Que tem um poder Econômico e bélico Tudo que eles puderam Fazer nesses países Pessoal Eles fizeram Eles fizeram Então teve a questão Lá da Crimeia Com a Rússia Teve a questão De Hong Kong Com a China Que eles incentivaram O máximo possível O Hong Kong Sair debaixo da China Tem a questão Do Iraque Não precisa nem falar Que eles fizeram Com o Iraque Lá destruíram Tudo Tem a questão Da Síria Da Líbia Primavera Árabe Tem muitas questões Aí né gente A gente às vezes Acha que Porque não tem Guerra Mundial E porque nosso país Principalmente Não tá envolvido Em uma grande guerra O mundo tá Numa paz absoluta E não é bem por aí Na verdade Muito pelo contrário Tá muito longe disso Então é assim Eles ficam se batendo Se batendo Constantemente Tem Essa semana mesmo Saiu aí Uma reportagem De Os navios aí Que trocam Umas ofensas Trocam uns tiros aí Da China Com os Estados Unidos E aquilo que eu sempre falo Né gente O inimigo Do meu inimigo É o meu amigo Né Então O que normalmente Eles fazem Eles se juntam Mesmo a China E a Rússia Se odiando lá também Quando é contra os Estados Unidos Eles se juntam contra Né Então É E o Oriente Idem Né Então Naquela guerra da Síria Lá a gente pode ver Né Que é os Estados Unidos Tentando entrar lá Mais E a Rússia Ajuda o amigo Do Oriente Né cara Então É uma batalha De elefantes Mesmo E a gente Que é A graminha Só fica Só fica Sendo pisoteado Meus amigos Meus amigos Isso mesmo A questão Vão aceitar Vão aceitar Vão aceitar Né As políticas Bretanha, Alemanha e Rússia eram governadas por três primos. Olha só, meus amigos, né? A gente acha que teve aquela questão da nacionalidade, como a gente é enganado, né, na escola. Então tinha Jorge V, rei imperador da Inglaterra, do Império Britânico e da Índia. Guilherme II, o último Kaiser, e Nicolau II, o último Tizar, né, que é da Rússia. Juntos, eles conduziram os últimos anos da dinastia na Europa e da deflagração nas guerras mais destrutivas que o mundo já viu. Uma guerra que colocou a Europa no caminho para ser o continente mais violento da história. Pois é, meus camaradas. Então, como funciona a coisa? Três primos, né? Três primos, olha só a teoria da conspiração aí. Como que pode, né, gente? As maiores nações do mundo eram governadas pela mesma família, né, cara? Que louco, né? Para a gente que não sabe nem o nome do nosso avô, e a gente é assalariado aí, como que pode, né, cara? As três maiores nações ser a mesma família, né? A gente nunca ouviu isso na escola nem de perto, né? Qual será que é a história secreta escondida por trás de uma coisa dessa? Absurdo, né? Então, gente, é assim. Aí o que acontece? Esse pessoal, obviamente, né, você tendo o poder concentrado na mão de uma família, você... Para você estabelecer uma nova ordem mundial, nada como uma enorme guerra, e foi exatamente o que aconteceu, né, gente? Depois da primeira e da segunda guerra... Na verdade, assim, depois da primeira guerra, eles quiseram realmente implementar já uma nova ordem, que foi o quê, né? A extinção dos monarcas aí, né? A gente não tem mais nenhum país aí, praticamente, na Europa. E no mundo, até se for ver, que o poder seja realmente uma monarquia, uma família, né? Que detém politicamente os rumos de um país. Então, todo mundo virou realmente republicano, parlamentarista. E aí você conseguiu implementar essa ordem, né? Só teve um pequeno entrave no caminho aí dos... Desse pessoal que queria implementar essas coisas, que foi exatamente assim. Na primeira guerra gerou tanta crise, né? Tanta fome, tanta desgraça, que aí você meio que abriu o caminho pra surgir o quê, né? Nazismo, fascismo e comunismo, né? E aí eles foram arruindo, acabaram arruinando um pouco o plano, que é o que eu sempre falo, né, gente? Não houve época melhor pra vinda realmente aí do anticristo, de quem acredita no apocalipse, porque foram épocas tenebrosas, né? Milhões, muito, muitíssimos milhões de pessoas morreram. Eu já falei isso aí nos outros vídeos. E aí o que eu sempre falo mais interessante disso tudo é que os nazistas foram completamente aniquilados. Hoje é proibido você ter um partido nazista. Os fascistas idem, né? Totalmente proibido. Qualquer menção a isso. Mas o comunismo não, gente. Olha que interessante. O socialismo, né? Tem um partido político aí no Brasil com o nome socialismo. No nome do partido, né? Tem lá socialista e tal. Que legal, né? E engraçado que foi exatamente o regime que mais matou, né? O Mao Tse-Tung, né, gente? Pra quem não conhece aí, o líder revolucionário chinês matou dez vezes mais que Hitler, né? Então, pra gente parar pra pensar. Porque será que o justo socialismo que foi o mais violento, o mais assassino, não é proibido, né? Será que não seria esse modelo ideal pra nova ordem? Eu deixo aí a pergunta no ar, né? Então, com certeza, esse pessoal novo que surgiu, eles não estavam de acordo, né? Com o que eles queriam implementar. E aí, como o nazismo e o fazismo foi retirado, mas o socialismo tá aí firme e forte, muda de nome, né? Cada hora tem um nomezinho mais bonito, mas é sempre a política do amor, né, gente? Do amor total. Eu coloquei no outro vídeo já o Che Guevara, né? O líder revolucionário lindo, lindo, maravilhoso. O professor, né? Adora, né? Na universidade, nossas universidades estão cheias de Che Guevara, né? Mato Setung, Fidel Castro, Stalin, Trotsky, que era um psicopata completo, né? Executava as pessoas a sangue frio sem nenhum problema de consciência, né? Esses estão aí, gente. Ainda são adorados, são maravilhosos aí, né? Tem repórter de televisão que elogia. Olha que coisa estranha, né, cara? Os mais assassinos são exatamente os que não são proibidos, né? Será que não é exatamente esse o modelo que eles escolheram, então? Hum, caramba, hein? Que coisa, cara. Então, gente, essa é a conclusão do vídeo que eu chego, né? Sem realmente uma guerra, não vai ocorrer a nova ordem mundial. E se não houve ainda é porque não há poder, tá, gente? Isso precisa também ficar muito claro. Quando um globalista como o Jorge Soros fala que o grande problema do mundo é a China, ele tá falando isso exatamente porque ele não consegue exterminar a China, né? E engraçado também, muito engraçado aí, uma informação muito bacana, que tem aquela Huawei, né? Que é uma operadora de celular, né? De chinês. E faz, né, também hardware, né? De celular. E aí ela tá ganhando, né, cara? Campo lá dos Estados Unidos, que sempre foram esmagadoramente dominantes nesse sentido. E aí eles tão fazendo de tudo, né, cara? Pra boicotar, não vai poder usar nos Estados Unidos, não vai, não vai, né, ter WhatsApp, Facebook. E aí você para pra pensar, mas aí, caramba, e o livre mercado, né, cara? Ah, não, é só livre mercado quando a gente tá implementando a nossa, né? Se tem uma melhora aí mais barata, que vai ferrar a gente, aí não pode, né, entrar, cara. Olha aqui, como o livre mercado é... Os caras não existem. É só na teoria mesmo. Eu sempre falo, o pessoal me bate aí pra caramba. Mas livre mercado é bom até o momento que a gente tá ganhando, né? Quando a gente começa a perder, aí não tem mais livre mercado. Os poderosos mandam cancelar, né? Cancela o plano e volta. Mas é muito interessante. Então, quando um cara que nem o George Soros fala que o grande problema é a China, ele tá falando isso exatamente primeiro. Ele sabe que a China tá muito, muito forte, né? Então, uma crise lá, que foi que nem com os nazistas, cara. Eu posso fazer, eu posso criar um monte de louco. Uma coisa também que eu sempre uso de exemplo pra todo mundo assistir, né? O filme 1900, aí. Um filme muito interessante sobre os fascistas lá da Itália. E quando os ganhadores lá, né? Os aliados ganharam da... Tavam quase exterminando já os fascistas. Eles encheram o povo de arma, né? Olha que legal. Porque eu falo do desarmamento aí, é inacreditável, né? Como a gente é enrolado. Então, os aliados encheram o povo de arma, né, cara? Ô, legal. Expulsaram os fascistas, né? Porque o fascista, cara, tava em todo lugar. Cara, na família tinha dois, três, né? Você tinha que expulsar o cara com arma. O cara tinha arma e você não. Então, os aliados foram lá e deixaram a arma com todo o povo pra expulsar os fascistas, né? Aí, acabou. Expulsaram, mataram os fascistas. Legal. Puta, cara, agora a gente tem arma. Nunca mais vamos ter um Mussolini, né? Não, 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 não. O governo foi lá e pegou todas as armas de novo pra ele, cara. Olha aí, que coisa, né? Ah, meus amigos, conhece a história, né? Se você conhecer a história, você entende como o mundo funciona. Exato. Então, é assim, então, por Jorge Soros ter dito isso, ele não consegue ainda exterminar os inimigos dele pra ele implementar a ordem que ele quer, né? Então, os Estados Unidos não é besta. Os Estados Unidos é besta a ponto de ir lá no Iraque, dar uma zoada, na Síria, né? Matar um monte de gente. Mas eles não têm coragem de levantar realmente uma guerra contra a Rússia, uma guerra contra a China, né? Porque aí, assim como foi com os nazistas, teve uma época que realmente eles ficaram preocupados dos nazistas realmente imporem, né? Uma nova ordem que não era deles, né? Então, você pode impor uma ordem que seja violenta, que não tenha moral, que seja destruidora. Você só não pode ser uma ordem dos outros, né? Tem que ser uma ordem minha, entendeu? Então, é assim que a coisa funciona. Então, gente, enquanto não tiver essa certeza, e a Rússia e a China estão se enchendo de arma, o Oriente é muito rico ainda, né? Então, enquanto aí a nova ordem é uma coisa, obviamente, ocidental desse pilar aí de poder, enquanto eles não tiverem certeza absoluta que eles vão entrar pra vencer, eles não vão fazer essa guerra, né? Aí fica essa guerra de belisquinho, né? Dois brutamontes, imagina o Mike Tyson e o Holyfield, um dando belisco no outro, né? Porque não tem coragem de ir pra mão, porque um pode dar um soco no outro que pode matar o outro, né? Então, é mais ou menos assim. Aí fica um bloco apertando o outro, mas a ideia realmente é impor isso, mas a gente nunca sabe quando vai chegar. Então, o que nos resta aí realmente é o que eu já falei no outro vídeo, vejam lá do Ice-9, do Apocalipse, que é exatamente a gente se proteger, a gente guardar aí fundos, né? Para se chegar a uma crise econômica muito séria, que aí sim isso pode ocorrer, a gente se proteger e não sofrer tanto e encarar essa fase da melhor forma possível, né? Mesmo se vier uma guerra que eu realmente duvido que ocorra, porque seria uma guerra nuclear muito violenta, muito destruidora, e esse povo aí eles não querem perder o domínio que já tem, né? E o Brexit mostra isso daí. Então, eles podem matar o que for, contanto que eu não perca realmente a minha posição, né? Então, é isso, pessoal. Um vídeo muito amplo, cheio de referências aí, tá forrado aí na descrição, se alguém quiser dar uma olhada. podem ver, podem ficar à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam o canal, divulguem, e nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço!